Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Um aspecto que contribuía e muito para preservar a unidade dos cristãos primitivos na adoração era o estudo da Bíblia e obviamente que esse é o aspecto vital para a igreja nos dias de hoje. Não tem como sermos unidos em adoração, não tem como nos fortalecermos em união para falarmos do evangelho da volta de Cristo se não estudarmos a Bíblia. Igrejas que pouco estudam a Bíblia morrem espiritualmente. Uma pesquisa revelou que as igrejas decadentes espiritualmente tinham pregadores que estudavam apenas três horas para o preparo de um sermão. Já as igrejas espiritualmente prósperas tinham pregadores que dedicavam o mínimo de 15 horas para o preparo do sermão. Isso nos mostra que uma igreja que realmente se aprofunda no texto bíblico é uma igreja próspera, unida e que cumpre com a missão de Cristo. Vamos ver como que o estudo da Bíblia fortalecia e unificava o povo de Deus. O primeiro texto que vamos ler é Atos 2, 42 que diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Percebemos três atividades fundamentais que promoviam a união da igreja. A primeira, estudo da Bíblia. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina é fundamental porque a doutrina nos apresenta verdades diferentes sobre Deus e sobre a sua vontade. Uma igreja que não dá importância para o estudo doutrinário é uma igreja que vai falir, com toda certeza. Vai ser uma igreja decadente espiritualmente. O conhecimento da doutrina nos permite conhecermos melhor a Deus, nos permite a nos prepararmos melhor para a volta de Cristo e protege a igreja contra os falsos profetas. Então, a primeira coisa que a igreja cristã primitiva fazia, perseverava na doutrina. E, óbvio, eles valorizavam a doutrina, valorizavam os ensinamentos bíblicos apresentados pelos apóstolos. Um segundo aspecto que promovia a união era a comunhão no partir do pão. Eles faziam refeições juntos. Isso significa que, além do estudo doutrinário, a igreja primitiva era caracterizada por reuniões sociais. Algumas tinham cunho religioso e outras não, mas eles estavam sempre juntos. Eles tinham uma vida social juntos. Já que eles não tinham como se sociabilizar com todas as pessoas de fora, eles tinham um bom círculo de amizade, de amor e de companheirismo na igreja. Isso é muito importante para uma igreja saudável. Uma igreja que não tem, que não investe na sociabilização entre os membros, é uma igreja que perde membros, especialmente jovens, quando o mundo oferece, entre aspas, certos prazeres. Então, os jovens precisam entender e ver que os prazeres oferecidos no cristianismo e na igreja são muito melhores e muito mais saudáveis do que os prazeres lá fora. Mas, para isso, a igreja tem que investir no aspecto social também. E um terceiro aspecto que unificava os cristãos primitivos eram as orações. Eles oravam juntos, em público. Tinha também, obviamente, a oração em particular, mas eles oravam juntos. Perceba que a adoração da igreja cristã primitiva era completa. Tinha um comprometimento com a doutrina e um estudo doutrinário, um estudo da Bíblia. Tinha uma vida social agradável que envolvia a todos e era uma igreja que orava junta. Todos oravam juntos. Por isso, amigo ouvinte, se nós trouxermos para a nossa igreja hoje esses aspectos, seremos um povo unido em torno das verdades de Cristo e cumpriremos com muito mais eficácia a nossa missão. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar adv.st.radionovotempo Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se. É grátis. É prático. E com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros